Vai ser uma necessidade que a Pertioca possa abraçar. Estou falando aí de um horizonte que o governo federal está dando no Instituto e se sair hoje de mais de 640 em todo o Brasil e 40 desses campos, esses campos são próprios, a gente pode chegar a mais de mil que a Pertioca possa ser contemplada por esses campos. Então, nós não podemos perder essa oportunidade política, mas sim termos a coerência de que o município, o nosso jovem, aquele que precisa trabalhar, vai ficar precisando disso. Eu fiquei feliz hoje com a abordagem do prefeito que nos alimentou aí com a necessidade, com o reconhecimento de que ele vai abraçar o caldo, vai nos ajudar, buscando até mesmo em Brasília para que realmente isso aconteça. Então, está na mão do nosso prefeito agora a viabilidade disso, que eu fico feliz por isso e agradeço aí a todos os vereadores. Nós vamos falar, senhor? Convido o governador Matos Rodrigues para a sua presença de sacado, para o Borjá, para a sua comunidade da Secretaria e peço permissão dos afirmões. Permissão concedida, vereador. Pessoas para o público, eu não vou dar a palavra para o senhor, mas eu vou dar a palavra para o senhor, toda a palavra ele vai entrar por ele. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, boa noite a todos que me acompanham pelas minhas redes sociais, pelas redes sociais do oficial da Câmara Municipal também, e a todos os presentes aqui no plenário. Pergunta, eu acho que essa palavra que o senhor está falando, muito importante a PEC da Kik News que está sendo aprovada agora para criminalizar notícias falsas nas redes sociais, se eu não me engano, acho que fora a multa, dependendo da gravidade, prisão de um a quatro anos. E por que eu estou colocando isso? Acho que vocês aqui devem ter acompanhado alguns anos atrás uma mulher que foi assassinada no Guarujá por notícias falsas nas redes sociais, e ontem tivemos mais um homicídio no Guarujá por uma notícia falsa mais uma vez colocada no celular, nas redes sociais, onde colocaram brincadeira de um amigo com o outro, de um furto, de uma moto. Quando, na verdade, alguém viu, a pessoa com a moto na rua achou que prosseguia, o cara foi espancado até a morte, pai de família. Então, o peso da responsabilidade, de falsas notícias, mentiras, expor fotos de casas de pessoas, de pessoas nas ruas. Então, nós temos muito cuidado hoje com isso, porque a rede social hoje é muito rápida. Tinha que você contava uma mentira na rede social, você fazia uma crítica, ela demorava a ser divulgada. Hoje é muito rápido isso nas redes sociais. Então, essa PEC sendo aprovada, isso é muito importante para essas pessoas que gostam de disseminar notícias falsas, mentiras, sejam criminalizadas por esse tipo de notícia. E essas que são verdadeiras, que serão julgadas e... analisadas, julgadas e proferidas só a pena. Presidente, vou fazer uma indicação aqui, mais ou menos em cima do que o vereador Eduardo Pereira, o vereador Guajá estava colocando ainda há pouco, e referente ao PIR, que a gente falou de Curgo Manzoni também, que seria uma ronda da Guarda Municipal, junto com o Conselho Tutelar, principalmente na parte da noite, no colégio da Vista Líquida ali, lá de Ando, lá da Rodovia Rio Santos, que é o colégio municipal, o colégio estadual, recebido muitas informações de pais, de alunos, que os moradores de rua, principalmente alguns, até estão ficando em volta do colégio ali à noite, oferecendo risco aos alunos, aos jovens, às crianças, né? Hoje nós somos jovens ali, com 14, 300, já estudam a noite do colégio, e diz que o movimento à noite está muito grande, então nós precisamos repensar essa questão da casa de passagem na Chácara Vista Linda, pegando ali a Vista Linda também, muita reclamação de furtos, de portões, janelas, que vem ocasionando ali no bairro da Vista Linda, e os moradores estão muito preocupados, presidente, e principalmente com a questão das escolas, além do entorno da Vista Linda, Vila do Bem, Chácara Vista Linda. Cientista, Sr. Presidente, novos vereadores, Antônio Carlos Sancanelli, com suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvindo o doutor plenário, apresentar a seguinte indicação. Moradores do bairro Vista Linda, procurarem seu vereador, acerca do assunto sobre a população e situação de rua. Após o albergue ser transferido do centro para o bairro Chácara, o número de pessoas em situação de rua aumentou consideravelmente nos bairros. Chácara Vista Linda e Vista Linda, o que tem causado aflição aos moradores do bairro. E o que tem mais preocupado os residentes no local, são as pessoas que vivem constantemente em frente às escolas, sobretudo no período noturno, onde os alunos estão mais vulnerados a ações de violência. Precisamos criar ações para dar segurança aos alunos, principalmente no horário de entrada e saída. Isso pôs solicita sentido o Sr. Prefeito Caio Matheus, junto com a Secretaria Municipal de Segurança, que crie ações e medidas necessárias de segurança em torno das escolas, do bairro Chácara Vista Linda e Vista Linda, para eliminir a permanência de pessoas estranhas na redondeza do ambiente escolar, preservando a integridade dos alunos, já que a maioria é composta por adolescentes.